Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já aproveito e já vou logo de cara pedindo para vocês que estiverem assistindo meus vídeos, que estão gostando do conteúdo, para não esquecer de estar sempre aí deixando seu joinha para mim. Esse joinha é muito importante para o meu canal, então eu agradeço a todos que estiverem deixando seu joinha e assistindo meus vídeos até o final. Hoje eu quero compartilhar com vocês como estão algumas suculentas, como está esse canteiro aqui, depois de tanta chuva aqui na minha cidade. Eu sou de Lorena, interior de São Paulo, e esse ano a chuva, infelizmente, ela foi demais em vários estados, cidades, né? E aqui no meu jardim ela fez bastante estrago pela primeira vez. Eu sempre perco suculentas porque é normal, né? Mas esse ano eu perdi muita suculenta. Só glauca eu perdi acho que mais de 20, porque não tinha como eu estar cobrindo, sabe? Tem arranjos que eu não pude retirar porque era muito pesado, né? E meu marido sai cedo para trabalhar. Eu, às vezes, é... Às vezes não, a maioria das vezes, né? Eu fico sozinha. Então, assim, não tinha como, gente. Eu protegi só com um sombrite por causa da chuva de granizo, né? Quem me segue aí no canal viu. Só que a chuva de granizo não veio, só que, porém, a chuva continuou. E depois que a chuva foi embora, aí veio sol quente. Então, muitas suculentas queimaram, estão cozidas. Olha só que judiação. Vendo só? Essa aqui é uma jilva. Ela é bem resistente, viu? Porque ela está linda. As minhas jilvas aqui, todas estão bonitas, ó. Ela tem a folha bem carnuda, né? Bem grossa. E ela está bonita. Aqui, aquela... Eu conheço como a Dorne. Então, não tenho certeza se é essa mesmo, ó. Ela sobreviveu, né? Ela está ótima. É uma suculenta também bem resistente. Mas, assim, o mato cresceu, né? Aqui, ó, eu tenho que retirar urgente minhas mudinhas de afterglow, que a suculenta foi comida por caramujo. Depois, gael deitou em cima, tartaruga passou por cima. Então, sobrou isso daqui. As mudas que saíram. Na hacha floral que eu cortei, da afterglow, eu achei interessante. Ela saiu cinco mudas, ó. Duas eu tirei, porque o gael também deitou aqui em cima. Então, eu já tirei duas mudinhas da afterglow, da hacha floral. Ó, vocês podem ver. Aqui era uma hacha. Aí, eu cortei mais ou menos metade. E dá certo, ó. Não são todas hachas, tá? Assim, algumas hachas da florzinha, outras saem mudas, tá? Mas deu certo, ó. Afterglow. Olha aqui pra vocês verem. Esse arranjo aqui eu nem cheguei a mostrar. Foi logo que eu fiz. Aí, depois, elas estavam bonitas. E não tive como... Não deu tempo de eu fazer o vídeo. Depois veio muita chuva. E só sobrou essa glauca aqui, ó. Ó, essa aqui lá é mato. Não tinha como eu limpar, porque o sombrite era bem rente, né? Bem pertinho. Então, não tinha como eu limpar. Então, ó. Só sobrou isso de glauca, ó. Desse arranjo. Uma judiação, né? Mas não tem o que fazer. Então, tem mato. Tem muita planta morta. Aqui tá a Índia, ó. Ela tá precisando de água já. Porque a Índia é uma suculenta que gosta de água. Pelo menos aqui comigo. Alterlili. Melaco, ó. Aqui outra gilva. Acho que ela tá cristatando. Olha lá o miolo. É uma suculenta bem... Bem grande, né? Ela fica uma roseta, assim, de uns 30 centímetros. Linda. Lá, ó. Calanchói, orelha de elefante, ó. Dando flor central. Ainda tombou lá em cima da outra, ó. Vou arrancar. Aqui está a Topsy Turve. Ó, muita hache floral, ó. Fica feia. Acabou com a planta. Essa gigante aqui, ó. É uma gigante que fica bem marronzinha. Tá horrorosa, ó. Muita hache. Pior que eu corto, gente. Não tem onde colocar a hache. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou cortar a metade da hache. Pra acontecer isso aqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês aí no vídeo, no canal. Ó, eu cortei e soltou, ó. Cinco mudas. Olha só. Cinco mudas, ó. E as mudas já estão grandes. Tá tipo tamanho pote 11, ó. Tá vendo? Dá super certo. Essa outra hache aqui, ó. Eu cortei metade. Ela dá pra vocês ver aqui, ó. Onde foi o corte, ó. E olha só. Três mudas já estão... Três ou quatro? São quatro. Uma bifurcou ali. Ó. Já tá tipo pote... Acho que pote quase que pote 15, ó. Tá bem grande e já muda. Tá vendo? Tem que tá tirando. Então, tem muito serviço, gente. Infelizmente. Pior que eu não tô dando nem conta. Ando saindo bastante pra acompanhar minha mãe em médico. Também estou indo em médico, assim, de rotina. Por causa da pandemia atrasou tudo, né? Eu deixei de ir. Olha só. Muita hache. Aqui é uma híbrida da Mauna, ó. Tá sem cor e cheia de hache. Tá horrorosa. Eu vou ter que refazer esse canteiro aqui. Aqui uma Fred Yves, ó. A Fred Yves dá uma roseta bem grande. Mas já tá estiolada também. Não, não tá estiolada. Tá pescoçuda. Precisando de uma poda. Aqui uma grandona, uma gigante que eu comprei da minha amiga Paula, do canal Louca por Suculentas. A Paula vende suculentas, tá, pessoal? Se você tiver interesse. A Paula é do estado de Rio, eu sou de São Paulo. Eu já comprei suculentas com a Paula, acho que umas três vezes. Eu não tenho certeza, mas foi umas três vezes. A Paula é um amor de pessoa. Ela tem uma educação, assim, sabe? Maravilhosa. É tão bom, né? A gente comprar suculentas com pessoas, assim, educadas, né? Que tem paciência. Então, a suculenta chegou super bem. As suculentas delas são lindas. Um precinho camarada. Então, eu peço pra vocês aí que tiver interesse em comprar suculentas. Que às vezes as pessoas vêm perguntar pra mim se eu não vendo. Eu não vendo porque aqui não tem transportadora. Eu tenho um pouquinho de medo de enviar por correio. Porque corre o risco da suculenta ser apreendida. Aí não dá certo, né? Fica meio chato. E também eu fico sozinha em casa. Aí eu não dirijo. Não tem como eu estar levando as caixas no correio. E por medo também das suculentas serem apreendidas. Aqui é uma orelha de burro, ó. Calanchói, né? Gastones bonieri. Olha só. Também vai dar acho floral. Ela tá muito alta. Então, voltando, né? Que eu já parei de falar aí. Faço uma visitinha lá no canal da Paula. Loucas por Suculentas. Com certeza vocês vão achar vídeo de vendas. Tem o contato dela lá. E as suculentas delas são lindas. Vocês não vão se arrepender. Tá bom? Ó. Aqui é a Monalisa, ó. Tá horrorosa. Aqui um marracurrou, ó. Olha só. Tá cheio de mudinho, ó. Acho floral também. Então, assim. Eu vou ter muito serviço aqui. Mas eu não tô dando conta. Como eu disse, eu tenho muito bicho. Muita planta. Então, vai demorar pra mim colocar tudo isso em ordem. Vou precisar da ajuda do meu esposo. Ele vai tirar um juros de férias. Coitado. Já trabalha tanto. É na roça. É aqui em casa. Então, assim. Eu vou... Vou tá pedindo pra ele me ajudar. E eu tô pensando. Seriamente. Já que eu vou ter que mexer muito nesse... Nesse canteiro, gente. Tô pensando em diminuir ele. Fazer ele mais estreito. Ficou muito largo. Eu sou uma pessoa pequena. Então, assim. Na hora de manutenção. Tirar matinho. Meu braço não alcança. Porque ele ficou muito largo. Então, fica meio que difícil, né? Então, eu vou aproveitar. Que eu vou ter que refazer praticamente quase que tudo. E eu vou... Eu vou diminuir. Eu vou fazer ele mais estreitinho. Só não sei onde que eu vou enfiar tanta suculenta depois, né? Ui! Essa aqui é uma gigante. Gigante não. Uma de porte médica. Eu não sei ideia, ó. Queimou ali também. Aqui eu tenho problema com caramujo também. Devido a muita chuva, não tinha jeito de eu colocar aqueles granuladinhos, né? Porque aí derretia tudo. É você perder o produto. Aqui uma hora, duas cabeças. Tá espremida ali perto da... Da jilva. Então, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver. Que a gente também, né? Não tem só suculentas lindas no jardim da gente. Esses probleminhas é normal. Acontece. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo a todos. Tchau. Tchau.